E agora é a hora dos abraços Jorginho, vamos abraçar todo mundo rapidinho O nosso tempo hoje tá escutando Tem a festa do Jornal Semana e da TV Semana Tem os pés de frango já tá assando As linguiçinhas já tá assando Já tem gente ali pegando As acaídas já tá assando Tô sabendo que já tem gente ali pegando carne A carne nem assou direito Vamos rato pra lá Vamos mandar um abraço pro Saulo Pereira Parabéns Saulo Pereira Mandar um abraço pro Amaurinho Cunha Que é o empresário que trouxe o pessoal aqui Um abraço pro Amaurinho Pra Dona Marlene mãe do Amaurinho E pro Joanito Pai do Amaurinho Pra galera lá da Arena Dário Grossi Pra galera lá da Arena Pro Darim Grossi também Pro Darim Grossi também Vamos mandar também pro Carlos que é palmeirense Jorginho Alô Carlos da área da estação Pro Formigão lá da Rua Militar Alô Formigão Pro Leone e pro Leonardo de novo Hein? De novo Não tem muito tempo que a gente não manda abraço pro Leone aqui É, mandamos ontem né Não tem muito tempo Pro Tenente Jair Ô Tenente Jair Pro Tenente Vecias Vecinha Pro Getúlio Frentista lá do Poço Itaúna Ah, meu Getúlio Pro Zé Caputini e pro Zé Rebô lá do Baio das Graças Né, de boa Pro João Caparaó Nossa grande ponta de lança Camisa 9 Pro Marinho Magalhães aqui do Centro Automotivo Marinho Magalhães é rico? É rico É, meu primo É Pro Jorge aqui Mambaia aqui do bar É seu primo também? Xará, xará Pro Geraldo e Pabeza da Rua do Bambu Gente boa Pro Gilberto lá do Centro Automotivo e Tambogã Alô Gilberto Pro Carola e pro Bedeu lá do Esplanada Forró do Carola Pro Zé Romero Carle Ô, nossa, gente boa Pro João Torra aquela mala, aquele João Torre Gente boa Pro Rominho Moreira Gente fina Pro Doutor Jordão Ô, Doutor Jordão, aquele negócio Pro Geraldo Jordão que é pai do Doutor Jordão E pro Chico Pé de Pato também E pro Grogue e pro Torra que são filhos também Só gente boa É Pro Totone Rodrigues Totone, jogou muito Pro Carlinho Rodrigues lá no Toronto do Canadá Ih, filho do Totone É Pro Geraldo Teixeira da mercearia lá do Santa Cruz Gente boa Pro nosso grande Arnaldo Verli Francisco Alô Verli Pro pessoal do Bar do Edinho ali na Rua do Muraco A galera nota 10 Pro Garrichinha também que é nosso Ponteiro direito Pro Mariano da Sucância, conhece o Mariano, gente boa? Mariano Mariani, Mariani, gente feliz Pessoal do Bar do Eta dos Planada Olha, sou atleticano Pus pedindo o burrão e pra Geano e Barbosa É isso, Jardim Vai mandar um abraço, Jardim? Vamos mandar um abraço aqui agora, Carrado Pra toda a nação caratinguense Feliz Natal Vamos Calma, Ravô A semana que vem Mas já vamos criar esse clima de Natal Tá faltando alguma semana aí Mas vamos no clima de Natal É importante Então coloca a música do Natal aí pra mim, vai Vamos terminar esse programa Papai Noel Ei, Papai Noel Chega de pressa, meu filho Tchau, caratinga Fiquem com Deus Até o próximo programa Música 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 Música